Ah, ah, ah Prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, lhe faço amor Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhes dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero ter aquela velha opinião formada sobre tudo Pra aquela, pra outra, pra outra tinta dela Então só me vi description pro proichão daquela Olha, ó filha Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte, você tem dois pés para cruzar a ponte, nada acabou, não, não, não. Oh, dente, levante sua mão sedenta e recomece andar, não pense que a cabeça aguenta se você parar, não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez, tente, tente, e não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. As vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa, talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o medo do fraco, eu sou o medo do fraco, eu sou o medo do fraco, eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro, e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta, perguntas não vão me mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das teias eu sou o telhado, a pesca do pescador, a letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue-pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sorraso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa, e o dente do tubarão, eu sou os olhos do cego, e a cegueira da visão. Mas eu sou o amor da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Eu sou o início, o fim e o meio, eu sou o início, o fim e o meio. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão, respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandissíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desjuvoador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desjuvoador. Que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do desjuvoador. Que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do desjuvoador. É pena que você pense que eu sou seu escravo, Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma coelha de esmola e uma viola na mão, o povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se esconder atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu vi, eu vi os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não Eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da financeira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rapunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E o ladrão também não saiu E nas igrejas nem um sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar E o aluno não saiu pra estudar Pois sabiam que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou Oh yeah No dia em que a terra parou Oh yeah No dia em que a terra parou Oh 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 No dia em que a terra parou Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente no dia em que a terra parou Eu não sonhei Acordei Que a terra parou O dia que a terra parou Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder, caia essa boca Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta Hoje eu te chamo de careta 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 Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou O que é que cê quer que eu largue isso aqui É só me pedir Soldado ou bancário, garçom ou chofé Eu paro de ser De ser tanto É só dizer Pra não morrer Meu único amor Largo que sou Você zelador Num prédio qualquer Sentado ao portão O portão dos sonhos que você sonhou Diga o que cê quer Se acaso não quiser Feliz eu serei seu nada a mais Nada de amor Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino Aprendo e te ensino Posso até dirigir Comprar um táxi Só pra lhe ser puro Deixo de ser coruja Pra ser sua cotovia O que é que cê quer que eu largue isso aqui É só me pedir Só lutado ou bancário Garçom ou chofé Eu paro de ser De ser De ser cantor É só te dizer Pra não morrer Meu único amor Música Ai sai da unha Música Música Ai sai da unha Tchoo 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 t Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Certeza, maluco, beleza Beleza, beleza É amor, me dá Toda certeza, maluco, beleza Beleza Se esse amor Ficar entre os dois Vai ser Tão pobre amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois pra vana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa no altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo muito divino Mas compreende que além de dois Existem mais Existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero Se eu te frio Mas compreende que além de dois Existem mais Amor só dura em liberdade 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 Com o dia em liberdade Com o dia que a terra parou Com o dia que a terra parou Foi assim No dia em que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis Também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não tava lá E o aluno não saiu para estudar Pois sabia que o professor Também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar Pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra Pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar Pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar Pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Foi nu No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Essa noite Eu tive um sonho De sonhador Maluco que sou Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu não sonhei Eu não sonhei Acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Oh yeah No dia em que a terra parou Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das teias eu sou o brilhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Eu sou o início O fim e o meio Eu sou o início O fim e o meio Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma lua de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir Ele agradeceu as moedas E cantou essa música Que contava uma história Que era mais ou menos assim Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas Eu vi as bruxas pegando fogo Pra pagarem seus pecados Eu vi Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmeca ir na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes Diante do espelho Eu vi Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais É Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia sem escada do mapa Vi Conde Drácula sugando sangue novo E se escondendo atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, não Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu me vivi com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da romanceira Eu também quebrei a perna, eu também Eu fui testemunha do amor de Rabunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos atrás Eu dei nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há 10 mil anos Eu nasci, eu nasci, não tem nada Há 10 mil anos atrás Nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, até dois anos atrás Eu nasci, até dois anos atrás Eu não sei o que tem nada desse mundo Porque eu não saiba demais Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável E ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz Porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito Por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui Na cidade maravilhosa Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso Por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso até espalhado Que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto e daí Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor Título limitado que só usa dez por cento de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Porque quando eu jurei meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o meu medo, o meu medo, o meu medo da vida Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eon Oi, já é vem Fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Tá chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Meu sacão Oi, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trompetas dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços com bem no romance astral Eu acho que a miss Isto Tchau, 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 tchau Qual a miss Isto Baby, a história é a mesma Aprendi na quaresma Depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança Vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de palha Navio de cruzar deserto Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio, se eu for Eu sou o cachorro do bu Em guerra com Zé 1 Ele morreu em paz Mais eu sou um índio, se você fica embaixo Plantei um sítio no sertão de Piritiba Dois pés de Guataíba, Caju, Mangue e Cajá Peguei na enxada como pega um catingueiro Fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, genipapo e bananeira Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, ando feijão de corda Vinte porco na engorda até o gado no currar Com muita raça fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho veio a terra semear Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá num planto capinguiné Pra boiabana rabo, eu tô virado do diabo Eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado que vinha o Caxigueleiro É... Jussu Arana só fez perversidade Pardal foi pra cidade Piro a ameaça Quê, quê, quê Dona Raposa só vive na marvade Que faça caridade Servir de dedo pé Sago e trepado no pé da goiabeira Sariguena, macaxeira Tem teta, manduá Minhas galinhas já não ficam mais paradas E o galo de madrugada tem medo de cantar No planto capinguiné Pra boiabana rabo Eu tô virado do diabo Eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado Que vinha o Caxigueleiro No planto capinguiné Pra boiabana rabo Eu tô virado do diabo Eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado Que vinha o Caxigueleiro No planto capinguiné Pra boiabana rabo Eu tô virado do diabo Eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado E viu Caxigueleiro Acuma Acuma é Quando hoje ele chega Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Uma saudade retada Eu tô sentindo 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 Pra ser sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada, e vou entrar também nessa jogada, E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro, e já passou tanto janeiro, Mas se todos gostam, eu vou voltar. Tô trancado aqui no quarto, de pijama, porque tem visita estranha na sala, Aí eu pego e passo a vista num jornal. O piloto rouba um mig, gelo em Marte, diz a viking, Mas no entanto, não há galinha em meu quintal. Compro móveis estofados, me aposento com saúde, Pela assistência social. Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver. Ligo o rádio e ouço um chato, que me grita nos ouvidos, Pare o mundo que eu quero descer. Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante, Servem só pra quem não sabe ler. E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta, E que já não sabe o que vai dar pra mim comer. Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira, E eu não tenho nada pra escolher. Apesar dessa voz chata e rinitente, Eu não tô aqui pra me queixar, e nem sou apenas o cantor. Porque eu já passei por Elvis Presley, Imatei Mr. Bob Dylan, you know, Eu já cansei de ver o sol se pôr. Agora eu sou apenas um latino-americano, Que não tem cheiro nem sabor. E as perguntas continuam sempre as mesmas, Quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, Como um avião pode voar. Ao meu lado, o dicionário cheio de palavras, Que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, Porque eu sou um rapaz latino-americano, Que também sabe se lamentar. E sendo nuvem passageira, Não me leva nem a pera, Disso tudo que eu quero chegar. Fim de papo. Enquanto você se esforça pra ser, Um sujeito normal, Um sujeito normal, E fazer tudo igual. Eu do meu lado, Aprendendo a ser louco, Um maluco total, Na loucura real. Controlando a minha maluquês, Misturada com minha lucidez, Vou ficar, Ficar com certeza, Maluco beleza, Eu vou ficar, Ficar com certeza, Ficar com certeza, Maluco beleza, Ficar com certeza, Ficar com certeza, Ficar com certeza, Seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Simista A CIDADE NO BRASIL Meu pai me dá 36, dói mas no dia seguinte Aperto meu pé outra vez, eu aperto meu pé outra vez Pai eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto E andar do jeito que eu gosto Por que cargas d'águas você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai eu já tô indo-me embora Quero partir sem brigar Pois eu já escolhi meu sapato Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Por que cargas d'águas você acha que tem o direito De afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito Você só vai ter o respeito que quer na realidade No dia em que você souber respeitar a minha vontade Meu pai, meu pai Pai eu já tô indo-me embora Eu quero partir sem brigar Já escolhi meu sapato Tudo que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Que não vai mais me apertar Larga dessa cantoria, menino Música não vai levar você a lugar nenhum Peraí, mamãe Aguenta aí, aguenta aí Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Não quero bater continência Nem pra sargento, cabo ou capitão Nem quero ser, sentir nela mamãe Que nem cachorro vigiando o portão Não, mamãe Mamãe, eu não queria Eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Desculpe, vossa excelência A falta, a falta de um pistolão É que meu velho é soldado e minha mãe Pertence ao exército da salvação Não Ô mãe, eu não queria Ô mãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir no exército Olha as crianças Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, cabeça do cartão Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Ah, serviu o exército Sei que é uma bela carreira Mas não tenho a menor vocação Se fosse tão bom assim, mãe Não tinha, não seria Imposição Não Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Ah, serviu o exército Você sabe muito bem que é obrigatório E além do mais você tem cumprido seu dever com orgulho Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Pra quem não tem nenhuma vocação, mulher Mamãe Mamãe, eu Eu Prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Se hoje eu te odeio Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou te dizer Aquilo Eu sou um ator 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 Já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz Deixar o pai de lado, foge pra morrer em farras Ei, Alcavone, vê se te orienta Assim, dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo Vocês precisam acreditar em mim Eu sou astrólogo, eu sou astrólogo E conheço história do princípio ao fim Você me entende? E o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso Aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem, quando eu quero Todo mundo pede mal e pede piso Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto, só porque você mandou O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem, quando eu quero Todo mundo pede mal e pede piso Você é forte, mas eu sou muito mais lindo O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné Não tenho pressa, eu tenho muita paciência Na esquina da falência que eu te pego pelo pé O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede piso Pede piso Olha o meu charme, minha túnica, meu terno Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe, vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem, quando eu quero Todo mundo pede mais e pede piso Você é forte, faz o que deseja e quer Mas se assusta com que eu faço isso, eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi Maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você O que eu quero, eu vou conseguir O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo pede mais Pede piso E pede mais E pede piso E pede mais E pede mais E pede mais Fica entre os dois Vai ser tão pobre, amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa num altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo muito e fim Mas compreendi Do que eu mais venero Do que eu mais venero Que a beleza de deitar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo Tudo enfim Mas compreendi Que além de dois Existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro mais eu vou te libertar O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que a beleza Te deitar Tu és o grande amor Da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro Escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola E minha coleção de Pink Floyd Eu sei Que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado Eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz Nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer Ei, até Até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história E por isso E por isso eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicola que saci A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava Você ria E no auge da minha agonia Eu citava Eu citava Cheio que espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansu e garrar ingrediente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá no Pierre Mas pra eles é careta Se alguém Se alguém fala de amor Na faculdade de agronomia Numa aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você surgindo ao meu lado No caderno do colega Nestor Nestor É por isso É por isso que de agora em diante Pelos cinco mil alto-falantes Eu vou mandar berrar o dia inteiro Que você é O meu máximo Denominador Comum Eu vou mandar um xilique desgraçado Eu vou mandar um xilique desgraçado Eu vou mandar um xilique desgraçado Hoje é domingo Missa e praia Céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na avenida zil Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem Vai tudo muito bem Formigas que trafegam sem porquê E da janela desses quartos de pensão Eu como vetor Tranquilo eu tento uma transmutação Seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Andei rezando para totens e Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Já fui macaco em domingos classeais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém, ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Seu moço do disco voador Me leve com você Pra onde você for Seu moço Mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem Tanta estrela por aí Seu moço do disco voador Seu moço do disco voador E-e-e-e-e-no Seu moço do disco voador